Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom VIDEOSHOT18 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Tem pessoas além de você e do Rafa? Não, ainda não. Não tem nenhuma amiga? Não, não tenho nenhuma amiga. Você não é bi? Eu já fiquei com mulheres, mas nunca gravei. Porque uma que eu tô morando longe. E aí agora eu comecei o OnlyFans tem um ano só. Ah, é pouco tempo. Pouco tempo. E eu tenho uma única amiga que grava também, que faz OnlyFans. Mas assim, eu não tenho contato das meninas. E eu percebo também que, igual, eu já tenho 37 anos, né? A maioria das meninas que gravam são mais novinhas. Eu vejo que tem muita menina novinha. Mas elas não têm muito problema com idade, não. É, mas assim, eu não conheço pessoalmente nenhuma. Ah, tá. Isso é um problema. É. Mas seria um collab legal. Geralmente a galera gosta da novinha. Tipo assim, eu fazendo massagem em alguma delas. Só que o problema é que agora, como eu tô morando em Cancun, Tipo, é mais difícil. A não ser que elas armem uma sacanagem em Cancun e aproveitar os collabs. Tem lá, uma videochamada. E tá mais difícil, eu acho que agora também, pra fazer collab de OnlyFans. Tem umas burocracias agora lá. Acho que tem que gostar do canal. As duas tem que ter a plataforma, assinar umas coisas assim. Então assim, eu gravo mais com o Rafa. Tem, assim, 70% só eu contigo no solo e 30% com ele. Com ele, legal. Bom, então não tem homenagem, porque só tem vocês lá. Não tem nada. Se tem alguma coisa que você não fez ainda, em termos de sexo, que você gostaria que você pare... Tipo, tem sexo oral lá ou não? Tem. Tem. É, sexo oral é bem básico, né? Sim, mas assim, não tem. Não tem alguma coisa que ela... Não, é básico não. Que eu tenho o sexo oral tântrico lá que eu faço. Mas como é que é? Língua louca? Extrusão oral tântrica. Caralho. Eu tenho até medo desse nome. É que pesou só de ouvir o nome. Extrusão. É, não é um boquetinho normal, não. É um boquetácio. É um boquetácio. É um perfeito. Mas tem alguma coisa no teu conteúdo que você fala assim, eu gostaria de fazer isso por mim e pro conteúdo. Eu queria gravar na praia, só que eu tenho um pouco de medo, porque, sei lá, em públicos. É, tem umas praias desertas. Mas assim, Didi, tem tanta coisa que eu quero fazer. Por exemplo, eu tô casado com o Rafael, tem quatro anos. A gente, eu trabalho com sexualidade, falo de sexualidade, escrevo contos. Nossa, a minha vida é tipo, o pessoal fala, a empresária é da safadeza. Só que tem muitas coisas que eu não faço. Tem dia de alegria, tem noite que eu só lamento Solteira há muito tempo Eu firme na bagunça, seis falando em casamento Solteira há muito tempo Vocês casada, sogra, eu festinha, apartamento Solteira há muito tempo Às vezes tudo casada e eu no meu melhor momento Solteira há muito tempo Solteira há muito tempo